A Piovani perdeu de novo aquela história do Scooby? Meu Deus! Que parece isso, olha lá, zero dias! Por isso que tem o zero, olha lá, o zero, porque zero dias sem falar da Piovani e zero na conta, porque também, né, não ganhou nada. Mas o que ela queria ganhar, ainda vai pagar, esse que é o negócio. Porque ela já tinha entrado com recurso, né, porque ela queria falar o nome do Scooby, a primeira juíza já tinha dado indeferido, perdeu. Ela entrou com outro, e agora, novamente, ela perdeu. E ela não só perdeu, como ela ainda vai pagar. Porque nesse meio tempo, ela falou algumas vezes do Scooby. E agora, ela falou de novo. Vamos ver o que ela falou? Por favor! Roda, faz favor! A minha advogada me procurou hoje falando que saiu a sentença da mordaça em Portugal e como nós esperávamos, a tia Zola copiou, colou da sentença anterior e deu a sentença de agora, o que significa que eu estou amordaçada em Portugal. E aí, lá vamos nós para o Tribunal dos Direitos do Homem, né, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A questão é que a gente tem que pagar, obviamente, os honorários do advogado e os honorários da justiça. E é difícil, né, porque você vai gastando dinheiro para poder se proteger, né? Como eu fui considerada culpada, tem multas penduradinhas por eu falar do genitor, né? Uma vez que eu não posso mais falar sobre o genitor na internet. Não posso queimar o filme dele, como se eu precisasse queimar o filme dele, né? Ele faz coisas tão geniais. É só a gente dar um Google aí para a gente ver as coisas maravilhosas que tem a respeito dele na internet. Não é mesmo, inclusive, com os seus amigos parças e tudo e tal. Mas, enfim, como dois e meio de euro cada multa, e acho que são seis, sete multas penduradas, isso faz com que eu esteja com o meu na mão. Porque eu não tenho esse dinheiro para dar para o governo português, porque eu estou falando verdades na internet. Então, o que eu vou fazer? Eu tiro todo o meu dinheiro da conta, fico sem nenhuma tusta, o que é ótimo, porque agora papai vai pagar as minhas contas, e eu vou viver de bico. Cíntia, mas ela deu a letra toda do que ela vai fazer. Vai botar o dinheiro embaixo do colchão. Gente, tem que pagar as multas, menina. Tem que pagar os negócios advocatícios, né? Quando pede da outra pessoa. Todas as custas, né? Aí tem que pagar as vezinhas que ela falou dele. Nesse meio tempo, enquanto o processo ocorria, né? Nossa! Em euro, viu? Não é em real, é. Lembrando disso. É seis vezes mais nós, né? Que fato, né? Só tem esse detalhe. Nossa! Olha... Tia, e você sabe que eu bem vi também que a Piovani comentou que ela tentou entrar na justiça contra a juíza. Lembra que comentamos disso? Ah, sim! E se eu te falar que ela comentou dessa história também? Falou também? Também? Vamos ver? Por favor. Ah, então roda, faz favor. Precisa ser ousada, hein? Aquela juíza na primeira audiência que eu fui, que nos humilhou, desrespeitou e maltratou, eu não consigo entrar com processo no Tribunal Europeu do Direito do Homem contra ela porque eu assinei um acordo ao final dessa maldita audiência, mas a qual eu fui coagida. Eu tive uma crise de ansiedade, precisei me organizar física e mentalmente, e eu assinava ali até a minha sentença de morte, se alguém me desse, porque eu estava completamente abduzida pelo pânico, nervosismo e ira. Enfim, daí vim dividir com vocês a justiça portuguesa maravilhosa, as duas juízas. Pior é que eu não sei nem o nome delas, quer dizer, pior não, né? Melhor, né? Eu não consigo nem saber o nome das juízas. Mas depois eu vou voltar aqui com o nome da juíza gritadeira, porque como eu não posso fazer nada contra ela, eu agora vou todo dia, e se eu me esquecer, vocês me lembrem, por favor, acordar e fazer um vídeo. Olá, doutora juíza lalalalala, a senhora já fez seu gargarejo hoje para manter a sua voz brilhante e poder continuar gritando no Tribunal de Justiça de Cascais? Já preparou a sua voz maravilhosa? Já preparou suas cordas vocais? O seu aparelho vocal para desrespeitar cidadãos? Já? Luana do céu, minha filha, para! Maia do deboche, meu Deus! Olha, estou vendo o dia que vai ter uma multidão na frente da casa da Piovani lá em Portugal. Nossa! Mas também precisa ser muito ousado para você processar o juiz, né? Demais! Precisa ter, assim, muita confiança para você processar o juiz. Você pode se defender de um juiz e até ganhar. Isso. Mas processar... E tem chance de ganhar, né? É. Tem chance de ganhar. E tem chance de ganhar, é. Mas ela já mostrou que ela tem bastante coragem, né? De falar e de fazer as coisas, porque só as coisas que ela fala no story, isso tudo ela só está deixando prova e está trazendo coisas contra ela. Então... Se alguém quiser provar, gente, o famoso print é eterno, né? Mas eu não sei... Eleandro, e sendo sincera com você, não sei se é coragem ou se é, sabe, uma inconsequência, né? Pode ser. Não é verdade? Porque chega um momento... É, chega um momento e você fala, ai, tá, tudo bem, porque vai pagar as custas em euro. Não está com tanto trabalho assim, vamos falar a verdade. Foi o que ela falou, não é? Ela falou que ela não tem esse dinheiro para pagar. Olha lá. E continua no vespeiro, colocando a mão, agora vai falar da vista. E falando que todo dia vai acordar e gravar vídeo dando bom dia para a dona Juíza. Que é a gritadeira, é? Que é a gritadeira. E que se ela não lembrar, para a gente lembrar ela. Ai, Luana, o povo vai te lembrar. Porque o povo não vai pagar, né? Eu vou lembrar. Nossa, eu também. Fala, Lu, e aí o videozinho, bem? A gente podia fazer uma vinhetinha aqui. Estamos a zero dias para sempre. A gente vai lá... Luana, já deu bom dia hoje? Eu não sei qual é o fuso, mas de repente pode ser que o nosso boa tarde aqui seja bom dia para ela. A gente podia pensar isso. A gente pode fazer um jingle, né? Lá vem a Luana Piovani. Ai, Luana. Não sei o que é da Luana Piovani. Se a gente puder dar um conselho, eu acho que ela deveria dar uma... Bom dia, o sol já dá seu lar em Cascais. A Luana já xingou a Juíza. Mas tem coisa que, infelizmente, na vida a gente tem que se conformar que perdeu. Que não deu certo, que não saiu como a gente queria. E que a gente está errado também. Ganhar e perder faz parte do jogo. A vida é essa. Às vezes a gente tem certeza que estamos certos, mas nós não estamos. De verdade. Sim, sim. E aí fez alguém chegar no nosso ombro e falar, ó, não estamos. E até onde vale, como você falou, tia? Você seguir numa convicção, sendo que você está mexendo com uma coisa que é um... É causa perdida. É, como que falava aquela expressão, gente? Você está cutucando... É, a onça com a vara curta. Obrigado, meus amigos. É isso. Ela está cutucando, né? Algumas onças, né? E é uma onça mesmo que ela está cutucando, então... Uma é a tia Zola do Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. E a outra é... A gritadeira. A Juíza Gritadeira. Tia Zola. Tia Zola. Eu gosto das expressões que ela usa. É muito bom. Ela é criativa para dar nomes, né? Ela é. Agora, quem se meteu numa confusão e não foi a Luana Piovani? Tia Zola. Tia Zola. Tia Zola. Tia Zola. Tia Zola. Tia Zola. Tia Zola.